O cartão, posso dar o vermelho primeiro que o amarelo? Pode. O cartão vermelho eu vou dar pra esse esquema aí das apostas, né? Do futebol. Eu vou dar o cartão vermelho. Isso aí é... Isso é absurdo. Nada contra as empresas, né, Robson? Mas pro que... Não, das empresas não. Eu digo os jogadores e essas pessoas que... Manipulam, né? Que apostam e que usaram isso como uma maneira de... Manipulação, né? Influenciar no jogo, né? Nós fomos vítimas disso, né? Então, cartão vermelho pra... Pra essas... Esse... Esquema. Esse esquema. Né? Sejam resolvidos.